Fica aí, a gente só tem que agradecer a esses tipos de eventos que acontecem em Alto Garcense. Quem ganha com isso não é a Prefeitura, não é a Câmara Municipal. Quem ganha com isso é a população alto garcense, que é uma população muitas vezes carente de festa, né, Luiz Otávio? Então, uma festa do porte dessa, né, que nós estávamos aqui há pouco tempo conversando com o deputado Nininho, com o próprio prefeito, com a vice-prefeita, né. Eu acho que tem que acontecer esse tipo de evento. Alto Garcense passa por momentos históricos na gestão do Claudinei. Eu acho que vai acontecer e tenho certeza que a população merece tudo que vai acontecer, as obras que estão por vir também em Alto Garcense, né, e a gente acredita nisso. Então, esperamos a festa do ano que vem, com certeza, superar essa cada dia melhor, né. Alto Garcense merece esse tipo de festa e tem que acontecer. E eventos como esse mexem também com o coração do presidente Fábio, né, que gosta desse tipo de evento. Com certeza, com certeza. É uma paixão que a gente tem, é o rodeio, é a prova de laço, né. A gente vive isso, é, praticamente é o trabalho da gente, mexer com gado. A gente gosta demais, somos apaixonados desse tipo de eventos. Parabéns à prefeitura, parabéns ao prefeito, parabéns à vice-prefeita, a todos os secretariados da Prefeitura Municipal de Alto Garcense. Um grande abraço à nossa população, eles merecem.